Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, gente! Hoje vou falar pra vocês uma confusão que tá acontecendo nos bastidores da Record TV, mais precisamente na Casa Blanca, né? Os estúdios aqui do Rio de Janeiro, onde ocorrem as gravações da novela, né? A série bíblica Reis da Record TV. Pois bem, gente, uma estrela da Record TV... Por que estrela, tá? Vamos direto dar nome, né? Aos fatos. Trata-se de um figurante, tá? Que também faz parte ali do time do elenco, né? Porque sem essas estrelas ali atrás dos atores, né? Ajudando os atores a compor as cenas, não existe uma fidelidade, né? Realmente ao programa, tá bom? E é esse assunto que a gente vai falar aqui, porque quem tá envolvido na produção, seja participando como figurante ou protagonista, né? Ou ali no elenco como coadjuvante, a equipe, todo mundo passa também por perrengues e apuros. Está vivenciando aquele projeto, aquele trabalho e pode sim hablar, tá, gente? Então eu vou explicar pra vocês aqui, mas coloca nos comentários. Você curte, tá? A série Reis, você assiste, né? Vamos mostrar agora uma visão dos bastidores, tá bom? Esse aí vocês não vão reconhecer, porque ele trabalha como figurante, tá? Trata-se do Daniel Apolo. Uma nova polêmica envolvendo os funcionários da emissora do Bispo Edmacedo veio à tona no último domingo, dia 29 de outubro, tá, gente? Em entrevista, a colunista Fábia de Oliveira, lá do portal Metrópolis, o Daniel Apolo, denunciou os perrengues sofridos, não só por ele, né, nos bastidores da emissora, mas também por colegas ali de cena, tá? Ele falou ter contraído Sarna devido às condições de trabalho. Ele, que fazia parte, né, do time de figurantes da novela Reis, agora tá limado ali, não consegue mais voltar a gravar e nem tem como também, criticando ali a emissora, né? Ele disse que chegou a comunicar à Record TV sobre a doença, mas afirmou que a emissora não deu qualquer assistência. Não deram pomada, não dão assistência, não dão nada, tá todo mundo assim, ó. Acho que 90% dos figurantes já pegaram Sarna, afirmou ele à jornalista Fábia de Oliveira, né? E também o ator Cássio Escapim, né, que fez ali o Eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, né, pra quem não conhece, ele também já havia reclamado que contraiu Sarna, tá? Num outro projeto bíblico da Record TV há muitos anos atrás. Então ele relembrou também essa situação que não acontece apenas com os figurantes, mas com outras estrelas ali das produções bíblicas da emissora do Edir Macedo, tá bom? E também fez um comparativo com a Globo. A Globo sempre dá assistência quando vamos gravar lá. Quando acaba a gravação, deixa a gente na porta de casa. A Record deixa a gente no meio da Avenida Brasil de madrugada. Já tive que andar seis quilômetros para pegar um ônibus e tentar chegar em casa. É um descaso, um absurdo, comparou ele ali indignado, tá bom? Possivelmente, né, ele deve estar falando ali sobre quando ocorre uma noturna, né? Aí sim, a Globo, ela deixa os figurantes nas suas residências, tá, pessoal? A Record, ela deixa em pontos estratégicos. Quem não é do Rio de Janeiro sabe ali que a Avenida Brasil é uma das avenidas principais aqui do Rio de Janeiro, né, onde consegue pegar ônibus ali pra tudo, qualquer região aqui da cidade, né? Então, por isso que ele tava ali reclamando, deixou ele na Avenida Brasil, numa noturna, possivelmente, tá? Não levou em casa como a Globo faz, tá bom? Gente, também na Globo tem casos assim, não de pegar sarna, né, problemas ali com figurino. Até porque os figurinos da Record TV, aqueles figurinos bíblicos, né? Então, realmente, causa ali também um desconforto. Eu já trouxe aqui relatos pra vocês de outros figurantes também falando ali, que usam os mesmos figurinos, né? Fica aquele odor, então assim, tá uma... Tá delicada a situação da Record TV ali, principalmente nessa série Reis, tá, gente? Mas o que a gente pode pontuar aqui, todas as emissoras passam por esse tipo de constrangimentos, tá bom? Então, figurantes, uma vez ou outra, sempre acabam relatando algum tipo de problema. Vou colocar o vídeo dele aqui, daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre essa situação, mas é um desabafo, um vídeo que ele gravou ali com exclusividade para a Fábia de Oliveira. Vamos assistir. Bom dia, gente. Aqui só pra mostrar pra vocês que o que a blogueinha perguntou pra Preta Gil, se ela já pegou sarna com os figurinos da Record, tem contexto? Só pra mostrar pra vocês que tem contexto. Aquele ex-ator do Castelo Rá-Tim-Bum também falou que pegou, né? Isso daqui, gente, vocês não têm noção. Tá pelo meu corpo todo. E foi diagnosticado com o sarna, devido a gravações em fazenda com animais, o médico perguntou pra mim, você grava com porco, essas coisas assim? Eu falei, não, a gente não grava, mas como a gente é tratado como merda, deita no chão, rola no chão, é obrigado a rolar no chão. A gente não tem, não deram pomada, não dão assistência, não dão nada, até agora. Tá todo mundo assim, ó. Então, né, gente, esse mesmo figurante aqui, Daniel Apolo, tá? Como prezo do Bom Jornalismo, eu já fiz toda, assim, uma investigação ali referente a outros projetos, outras denúncias desse possível ali figurante. Ele também é ator, mas fez figuração. Ele também tem uma reclamação na novela Todas as Flores, tá? Da Globo. Mas ali a situação não é referente a nada como figurino, né? Foi referente mesmo a um profissional de Todas as Flores, que teria feito ataques pra ele homofóbicos, tá? Então, assim, ele também já fez reclamações sobre isso, né? Foi resolvido entre ele, a agência lá, a Rede Globo de Televisão, tá bom? Então, esse é outro ponto ali. É um figurante problemático, que ele entra na produção, pode sim ocasionar esse tipo de tumulto nos bastidores? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Ele tá ali lutando pelos direitos dele. Ele viu alguma coisa errada, ele vai se manifestar como todo mundo. Tem o direito, sim, de defender seus próprios interesses, tá, gente? Quando alguma coisa está acontecendo errado. Referente à Record TV, quando ela veio com aquele projeto, né? A Caminho da Liderança. Aqui eram os estúdios Rec9, né? Os antigos estúdios do Renato Aragão, em Vargem Grande, onde o Renato Aragão gravava os seus filmes. Aí ele vendeu ali pra Record TV. A Record TV agora fez uma área para o jornalismo local aqui do Rio de Janeiro. E também, do outro lado, construiu ali o complexo que agora a Casa Blanca administra, tá? Que é a produtora. Então, assim, a Record TV, ela compra, né? A série Reis, né? Pronta, digamos assim. Então, tudo fica responsável a produtora Casa Blanca. Sindicatos aqui do Rio de Janeiro já fez ali, protocolou uma ação investigando ali no Ministério Público pra que a Record TV possa ser responsabilizada por esses erros, esses furos que estão acontecendo ali referente aos bastidores das gravações de Reis, né? Então, a Casa Blanca, ela deve ser responsabilizada. E a Record TV também tem que acordar, porque é o nome dela que tá ali, tá? Por mais que ela compra o produto pronto, né? Ela não teria responsabilidade ali durante as gravações. A responsabilidade é justamente para a Casa Blanca, né? A Record TV é que leva ali o nome à tapa, né, gente? Ela que tá ali dando a cara à tapa, porque é o principal nome, né? A série é exibida na emissora ali do Edi Macedo, tá bom? Então, assim, quando uma empresa contrata uma empresa ali terceirizada, é pra ela não ter problema. Qualquer processo trabalhista, qualquer tipo de insatisfação vai ficar a cargo ali da produtora, ok? Então, a Record também tá querendo sair pelas beiradas, digamos assim. E acaba influenciando, né, gente, negativamente. Outros figurantes vão se sentir seguros ali em continuar trabalhando com a emissora e ele acusar, né, que 90% dos figurantes pegaram sarna. Gente, é uma doença, né? Então, ali, a falta de higiene está totalmente, assim, tá precário ali nos estúdios, referente usando os figurinos. Então, fica complicado, precisa de uma investigação sanitária, uma investigação mais séria, apurada, pra que isso não possa acontecer. Porque a Record precisa dessas estrelas também, que são os figurantes, né, gente? Sem figuração ali em cena também, não tem como colocar um produto de dramaturgia no ar, né? Essa é a verdade, né? Então, a Casa Blanca tem que rever ali, realmente, às vezes, enxugar muito, né, os seus... O seu ponto de... Como que eu posso dizer? O seu centro de custo ali pode ser prejudicial, né? Até pra própria imagem da produtora e também pra Record TV, que compra, né, a série pronta, tá? E a Record TV, que tá ali dando a cara a tapa, precisa se manifestar e resolver isso com urgência, tá, pessoal? Mas é isso, a gente colocou aqui todos os lados, né, como prezo, bom jornalismo. Agora, eu quero ver aqui a sua opinião. Coloca aqui embaixo, comentário, o que que tá acontecendo com isso, gente? Muita bomba, né? Muita fofoquinha. E a gente tá aqui com foco na notícia. E eu preciso muito do seu like, aquele joinha que ajuda muito o nosso canal. Não esqueça disso, tá? E a gente tem um encontro a partir das 2h15 da tarde com mais fofoquinhas aqui de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Espero vocês. Mega beijo. Tchau!